Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um modelo novo, super econômico, fácil e que fica lindo. E mais gente, esse modelo novo que eu vim trazer para vocês, ele tem tulipas, então é um modelo aí que além de ser econômico, está sendo um sucesso de vendas, tendência aí, no YouTube tem vários, vários modelinhos com tulipas, porém esse aí é um modelo super econômico em que você pode estar usando as suas sobrinhas para estar lucrando bastante com esse modelinho e eu já estou usando as minhas sobrinhas, olha aí, eu estou usando essas essas sobrinhas que eu tinha aqui, bem pouco mesmo, para estar trabalhando aí com esses materiais e está confeccionando um modelo, gente, fácil, econômico e que ainda não tem passo a passo, então é lançamento e eu quero apresentar para vocês, para saber aí a opinião de vocês, se vocês querem que eu traga aí o passo a passo desse tapetinho lindo e econômico e eu vou passar nesse vídeo todas, todas as informações certinhas, peso, medidas e também vou estar dando o valor sugestivo de venda, além de que eu trago para vocês uma combinação muito diferente com marrom, gente, vou logo apresentando para vocês os materiais e se você tem aí marrom, não sabe com que cor combinar, só com bege, com cru, gente, dá para fazer combinações incríveis usando essa cor e essa é uma delas e eu quero trazer muito mais para vocês e antes de estar apresentando aí essa peça e passando todas as informações, já convido você se inscrever logo aqui abaixo, que é para você não perder todas as vezes que eu trouxer um conteúdo novo aqui, você já ser notificado em primeira mão, deixar o seu gostei e se você achou bonito esse modelo, quer o passo a passo então compartilha bastante e comenta aqui embaixo para mim saber e está trazendo para vocês a aula eu estou anotando e vai vir em sequência, tá certo, gente? Eu usei aqui o fio 6, essa cor aqui é o marrom eu acredito que é o marrom café, bem escuro, é um marrom bem escuro, fio 6, só tenho esse cone e esse aqui é o amarelo bebê, amarelo canaro, é um amarelo bem clarinho, tá, gente? e é uma sobra, amarelo bem clarinho e eu só usei para fazer os detalhes nele então eu vou estar pesando aqui para vocês quanto que sobrou do meu amarelo que eu usei pouco ainda me sobrou 396 gramas, 395 e isso tirando o desconto do cone, tá, gente? e aqui me sobrou 355 do marrom, então com certeza dá para mim fazer outro tapete desse e gravar aula para vocês só não sei se vai ter como eu fazer o jogo porque eu não tenho cor suficiente para fazer o jogo, gente muito econômico esse tapetinho, ele ainda está aí no tema de modelinho econômico com 280 gramas mas ele ficou muito grande, viu, gente? Vou logo avisando para vocês ele ficou muito grande e também pode ser que tenha dado aí esse resultado devido ao fio quando o fio é mais grosso, aí acontece isso também, né? varia muito aí do fio, da tensão do ponto, meu ponto estava amasfogado e eu mudei a agulha estou usando outra agulha, é número 3 também, mas é outra agulha, talvez seja por isso que tenha dado isso aqui, tá bom? gente, vocês que gostam de tirar o print, pode estar tirando o print aí para vocês estarem conseguindo encomendas quero um mundo, gente, trazer para vocês o passo a passo do jogo de banheiro desse modelo porque que modelo lindo, é você dizer, lindaura, esse modelo aqui a base é do tapete espiral é um modelinho espiral, gente, porém com outro bico, com tulipas e aqui é aquela minha técnica que eu uso que é de dois pontos altos separados por duas correntinhas quem me conhece já sabe que eu gosto bastante de trabalhar aqui no canal tem até o tapete ilusão oficial para vocês com bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas inclusive eu vou deixar o link na descrição do vídeo que é um tapete mais simples, né? com a base muito econômica, gente, que você pode estar vendendo do preço bem em conta e olha só, gasta muito pouco material você trabalhando dessa forma, você gasta muito menos material do que você está fazendo aí com o ponto mais fechado e não fica tão aberto, olha que lindeza que ficou esse modelo eu amei, achei que ele ficou muito bonito muito bem acabado e ele tem muitas carreiras, tá, gente? vou estar medindo ele aqui para vocês mas eu já estou vendo que ele ficou bem grande eu não achei ele pequeno, achei ele grande e eu vou já falar para vocês o valor sugestivo de venda eu sabia, gente, que ele tinha ficado mais grande do que os outros porque eu percebi que ele tinha ficado maior ele ficou medindo 66 centímetros de comprimento 66, gente, ele ficou muito grande ficou, foi o tapete mais próximo nesses últimos dias de 70 centímetros que eu já fiz 66 centímetros então é um tamanho muito bom, viu? vale a pena vocês estarem fazendo ficou bem largo também com 44 centímetros de largura 66 de comprimento por 44 de largura ele ficou um tamanho muito bom ficou bem grande assim, considerando dos modelos que eu faço na faixa de 60 centímetros e menos que isso no máximo 65 63, 62, por aí por conta aí que eu faço de tudo, gente para estar economizando o meu material e também porque eu vendo valores mais em conta porém com esse tapete aqui tranquilamente você consegue estar vendendo ele entre 40 reais, 35, 40 ou até mais eu vou estar vendendo esse tapete de 30 reais porque aqui na minha região esse tamanho aqui de tapete até 70 centímetros sendo econômico eu vendo ele a 30 reais se ele tiver outros elaboração mais diferente desse daqui que ele é um pouco elaborado mas não, não é tanto, né e aí eu consigo estar vendendo ele de outro valor mas a minha sugestão é entre 35 a 40 reais e se você vende na mesma faixa que eu você pode estar vendendo aí de 30 reais e também pode estar fazendo confeccionando um joguinho dele, né com a tampa do vaso com o pé do vaso é super simples de estar fazendo porque é uma base muito legal de fazer gente, olha essa base aqui é uma base de dois pontos altos então parece muito com aquela base do tapete de luzão uma novidade aqui no canal pra vocês espero muito que vocês gostem que vocês façam e quem aí consegue fazer olhando pela foto ou pela explicação eu vou dizer mais ou menos como foi que eu fiz gente, eu iniciei com 44 correntinhas vou deixar tudo na descrição do vídeo e passando aqui na tela iniciei com 44 correntinhas e aí eu fiz bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntes pulando dois pontos de base por toda a carreira fiz seis correntes peguei aqui e retornei fazendo bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas e nessa parte aqui pra gente tá fazendo a parte espiral eu não mudei nada eu fiz dois pontos altos separados por duas correntes por cinco vezes formando cinco bloquinhos e ficou desse jeito gente, aí eu fiz oito carreiras até aqui foi oito carreiras que eu fiz contando dessa primeira em espiral fiz a nona carreira toda fechada carreira de número nove e aumentando aqui ó nessa pontinha fazendo os aumentos aí na parte dos leques dos leques que vem virando assim eu fiz os aumentos aqui ó conseguem ver gente pra explicar bem bem pra vocês mesmo e aí eu iniciei esse processo de fazer as tulipas que já tem um passo a passo aqui no canal também que aí foi dez, onze até a doze aí na carreira de número treze treze aqui carreira de número treze eu iniciei um bico que é a criação aqui do canal e eu quero trazer a aula dele pra vocês ele é um bicozinho bem simples com três quatro carreirinhas eu já fiz ele com cinco e esse aqui eu fiz com quatro pra tá diminuindo e mesmo assim ele ficou bem grande então vale super a pena vocês fazerem e esse bico aqui é três pontos altos uma correntinha pula dois pontos faz um V um V com um ponto alto duas correntes um ponto alto pula dois pontos uma correntinha e três pontos altos e aqui dez pontos altos nessa parte do leque e prende sem correntinha de espaço aí aqui faz quatro pontos baixos e faz dois picô quatro pontos baixos e os dois picô é no meio tá bom gente então ele é bem simples e bem fácil de fazer até pela explicação mesmo você que é acostumado a fazer consegue tá fazendo gente essa peça bem legal e eu quero trazer pra vocês se Deus quiser esse aqui foi o nosso vídeo de hoje eu também tô na produção de outro modelinho que também é criação aqui do canal eu procuro gente sempre tá fazendo peças bem econômicas que eu possa tá aí inovando mas sem deixar de ser econômica e essa aqui é mais um com esses bloquinhos de dois pontos altos eu achei muito interessante quero saber de vocês se vocês acharam interessante aí o fato de ser com bloquinhos de dois pontos altos mas que é esse modelo espiral não tira o modelo espiral e ao mesmo tempo pega aqui a parte das tulipas e traz uma combinação bem diferente de cores pra vocês mas um modelo novo pra vocês se inspirarem se motivarem trazer sempre trabalhos diferentes pros clientes de vocês se vocês quiserem fazer gente me sigam lá no instagram o link do meu instagram tá na descrição do vídeo quer me marcar? aproveita e segue por lá vou deixar passando a foto do suplá da segunda pessoa que fez aí o meu suplá com desça que tem passo a passo aqui no canal e o suplá com desça algumas meninas estão fazendo me enviando a foto e eu vou deixar passando pra vocês aqui de quem eu conseguir tá? pra vocês estarem conferindo também a inspiração de cores desse modelo lindo e econômico e se você não fez façam que eu vou tá colocando aqui a fotinha do trabalho de vocês sempre que eu for trazendo os vídeos e vocês forem me enviando eu coloco as fotos aqui do lado pra vocês estarem se inspirando nas cores e o pessoal tá vendo tá bom gente? então me mandem se vocês fizerem torne-se membro aqui do canal porque os membros já vão saber de tudo antes de vocês saberem aqui gente os membros vão receber na comunidade no grupo VIP do WhatsApp então se você puder tá se tornando um membro pra tá apoiando o canal ou tá dando um valeu que tem essa opção logo aqui embaixo ative essa opção aí também pra tá ajudando e apoiando o canal um beijo fiquem todos com Deus e até os nossos próximos vídeos tchau 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 tchau